Para quem está chegando agora, a gente está acompanhando o grupo de Vio Coletivo. Eles estão realizando uma performance aqui na Avenida Paulista, chamada Fascismo. A performance está começando agora em frente ao prédio da Fiesp. A gente pede para vocês terem um pouquinho de paciência, que vocês vão acompanhar umas cenas bem interessantes que vão acontecer aqui. A gente já acompanha esse grupo, tem um trabalho bem conhecido deles, que é o Trabalho Cegos, tem uma repercussão internacional. E agora eles estão se preparando para uma performance chamada Fascismo, aqui na Avenida Paulista, em frente ao prédio da Fiesp. A gente vai acompanhar a performance inteira e pedir para vocês prestarem atenção. Eles estão aqui, aquele é o sapo da Fiesp. Eles estão representando os coxinhas sanguinários, coxinhas que tem sangue na mão, tem ódio fascista e que o barulho das panelas deles agora está se tornando um fascismo aqui no país. O grupo de Zio Coletivo já é famoso por suas intervenções. Essa intervenção já aconteceu no último dia 6 de abril, lá em Curitiba. E agora eles estão fazendo a mesma ação aqui em frente à Fiesp, em frente ao famoso Pato. Os coxinhas são fascistas com as suas mãos, sujas de sangue, eles têm sede de sangue, eles têm ódio, eles querem matar, eles querem destruir os direitos trabalhistas, eles querem destruir quilombolas, eles querem destruir... Os coxinhas são fascistas com as suas mãos, eles querem destruir os direitos trabalhistas, eles querem destruir os direitos. Eles querem destruir as suas mãos e a sua mãos. Os coxinhas são fascistas com as suas mãos e os direitos que eles têm uma mudança. Bom, vamos lá. Seguranças da Fiesc ficaram com um pouco de medo, já fecharam os portões, eles não sabem bem o que está acontecendo aqui. Para quem está chegando agora, essa é uma performance do Desvio Coletivo, um grupo de artistas. Essa performance se chama Fascismo. Ela já foi representada lá em Curitiba no último dia 6 de abril e agora está sendo representada aqui em frente à Fiesc, em frente ao sapo, ao assassino. Eles representam os coxinhas fascistas que têm sangue em suas mãos, os coxinhas fascistas que têm ódio e espumam sangue pela boca. Rádio Moro! 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 E o sapo ali atrás observando tudo. O sapo da Fiesc. Rádio Moro! Rádio Moro! A gente está bem aqui na Paulista, em frente à Fiesp, no Pg do Golpe, na central do Golpe aqui. Infelizmente hoje choveu, essa performance já está marcada há bastante tempo, então não dava para adiar. A ideia é que se tivesse um domingo de sol, isso daqui ia estar lotado de gente, mas a performance está arrumando bem, por enquanto são os coxinhas, os paneleiros e os facílios. Agora todos juntos no Raimoro, mantém a imagem, mantém, mão direita. Ai Moro, ai Camilucia, ai CIESP, ai Classe Media. Oi, classe média! Rage Mahmades! Rage Mahmades! Rage Mahmades! Rage Shaab your feet! Rai Eduardo Cunha Rai Aécio Neves Rai Alckmin Rai Dória Rai Renan Galheiros Rai Congresso Nacional Rai Supremo Tribunal Rai Supremo Tribunal Rai Serra Rai Serra Rai Dória Rai Dória Rai Redenvolvo Rai Redenvolvo Rai Redenvolvo Rai Seleção Militar Rai Deleção Militar Rai Bolsonaro Rai Bolsonaro Rai Bolsonaro Rai MBL Rai MBL Rai Fora De São Paulo Raio Globo Raio Estadão Raio Estadão Raio SBT Raio SBT Raio Record Raio Bandeirante Raio Bandeirante Raio Jovem Pan Raio Jovem Pan Raio Senado Federal Raio Senado Federal Raio Moro Raio Moro Raio Moro Raio Moro Raio Moro Ok, devagar Gente, a performance não acabou ainda, tá? Eles só estão saindo daqui da frente da Fiesp, devagar, pegando suas panelas, pegando seus guarda-chuvas, porque coxinha não gosta de se molhar, e daqui eles vão seguir em frente e essa performance vai continuar. Ela só começou aqui em frente a Fiesp, mas aqui é o ponto inicial, aqui não foi o fim da performance ainda, se vocês aguentem aí, continuem acompanhando, porque ainda tem muita coisa para acontecer. A ideia é que as performances duram cerca de uma hora, uma hora e meia, mais ou menos, então se vocês quiserem acompanhar a gente vai ficar aqui até o final. Vamos lá, a gente está acompanhando, eles estão saindo lentamente aqui de frente do prédio da Fiesp, a ideia é que eles vão sair e virar aqui à esquerda e vão... Sentindo a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. O prédio da Fiesp está ali, você vê que os seguranças estão se mexendo, eles fecharam os portões, ficaram com medo, a gente não sabe porquê. Esconderam o sapo, colocaram o sapo para dentro. Agora estão atravessando a Avenida Paulista, se caminhando para o outro lado. Com as suas panelas em mão, com as suas mãos ensanguentadas, cegueira causada pelo nacionalismo, nacionalismo fascista, coxinhas seguem sua marcha, com sangue nas mãos. Então abre o foro aqui e vamos em direção ao shopping. É isso, a ideia é que agora eles vão caminhar em direção ao shopping. ... 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 Rai FDF, Rai FDF, Rai Congresso Nacional, Rai Senado Federal, Rai Senado Federal, Rai Bolsonaro, Rai Bolsonaro, Rai Temer, Rai Dória, Rai Todo-Nover burn, Rai Temer, Rai Colombi, Rai Colombi, Rai Colombi, Rai Colombi, Rai, rei de novo, Rai, rei de novo, Rai, SBT, Rai, Folha de São Paulo, Rai, Estadão, Rai, Estadão, Rai, Seja, Rai, Seja, Rai, Isto é, Rai, Isto é, Rai, época, Rai, época, Rai, Jovem Pan, Rai, Jovem Pan. Rai, Rai, Grã, São Paulo, Rai, Rio, Ronaldo, Rai, qual go Lingua Parana, O que partiu para a direção do mar, fazer caos, no mar, para intermar o mar. Partiu na formação. E a gente tem guarda-xugas. Dá para ir sem guarda-xugas, né? Tem guarda-xugas aqui, sem liga. Podem levantar? Ó, guarda-xugas estão aqui. É isso que tinha ouvido agora. A gente está aqui, eles estão se reunindo agora, o ato vai continuar, o ato vai prosseguir O ato não acabou ainda, a gente está vendo pra onde eles vão se dirigir agora, parece que eles vão pra frente do Tribunal de Justiça Federal aqui na Paulista A ideia é essa, o grupo está se organizando, eles fizeram um ato forte aqui na FIES, os portões da FIES continuam fechados ali O sapo está escondido lá dentro ainda, eles não sabem o que está acontecendo muito bem, eles têm medo O que se passa na cabeça de segurança da FIES, mas eles esconderam o sapo com medo de alguma coisa E eles estão só observando aqui o que o ato acontece Tem, por enquanto está tranquilo, ninguém, parece que é uma mulher aqui falando que era paneleira Tentou provocar o grupo, mas eles não deram trela pra ela, ela viu que não tinha o que fazer e foi embora E o ato está prosseguindo aqui, uma performance que está indo de forma tranquila A gente vai continuar, a gente vai ficar pelo menos até o ato acabar aqui, a gente precisa ficar até o final do ato Acho que eles vão fazer mais uma intervenção ali em frente do Tribunal de Justiça Federal E a gente vai acompanhando aqui Pra quem começou a assistir agora, o nome desse grupo se chama Desvio Coletivo Eles já tem uma performance muito forte que chama Cegos, que foi feita aqui na Paulista já Essa performance que se chama Fascismo, ela foi encenada a primeira vez lá em Curitiba, dia 6 de abril E agora estão repetindo esse ato, essa intervenção, essa performance aqui na Avenida Paulista Bem em frente à Fiesp Desvio Coletivo é um coletivo de artistas, se vocês procurarem, eles têm página no Facebook Vocês vão encontrar os outros trabalhos deles, tá? O intuito disso são todos os voluntários que estão aqui São pessoas que vieram só pro... tem gente que é do grupo, tem gente que veio só pro ato E todo mundo tá aqui de forma espontânea, de forma voluntária pra ajudar a construir esse ato Que é um ato que é pra demonstrar a situação fascista que tá se espalhando por esse país É o ódio que cresceu tanto que desencadeou nesse fascismo Então a ideia deles representar aqui os coxinhas que bateram panela Eles têm o sangue na mão, o sangue do ódio O ódio desse fascismo provocado pelo bater de panela Tá causando... depois do golpe tiveram muitas mortes Como a da vereadora Marielle Franco Mas tem outras mortes de lutadores campesinos, de camponeses, outros políticos Então o Brasil vive hoje uma onda fascista Uma onda fascista que em grande parte foi fomentada pela mídia E isso tá saindo de controle Então a ideia do grupo Desvio Coletivo é fazer essa denúncia Eles começaram aqui em frente à Fiesp, né Um QG do golpe E agora eles estão se caminhando aqui pra frente do Tribunal de Justiça Federal Dos Blogos Um G исторio Um G — Tete Os Góliú Os Góliú Tilitó Um Góliú Um Góliú Um Góliú O Argentino de Justiça Federal Um Góliú Uma imagem muito forte. Muita gente vem questionar, perguntar o que está acontecendo. Você vê realmente gente com sangue na boca, com sede de sangue, com sangue nas mãos, batendo panela. Uma imagem fortíssima. Mas o Grupo Desvio Coletivo é conhecido por essas performances fortes. Eles já fizeram outras performances no Brasil e no mundo. Pode passar por mim. A CIDADE NO BRASIL . E a marcha prossegue, eles caminham silenciosamente. O prédio da Justiça Federal está a mais ou menos uns 100 metros daqui, então a gente está acompanhando a caminhada deles devagar, a gente chega lá em alguns minutos. E ele vai ter uma nova manifestação, tem gente acompanhando aqui, que não está entendendo nada, a gente está entrevistando a Flávia Martinelli, jornalista está entrevistando umas pessoas aqui e depois vocês vão poder ver isso em vídeo. É a marcha, porque eu corri para fora da bicicleta. E aí E aí E aí É simbólico o fato, né, de que eles caminham em silêncio também, porque a gente vê que essa classe média toda que gritava contra a corrupção, hoje está em silêncio, né, eles não batem mais as panelas, eles não reclamam mais, eles não vêm mais, a gente estava ali na frente à Paulista e não tinha ninguém reclamando contra a corrupção do governo Temer, é muito simbólico, né. Ali ao fundo vocês veem o prédio da Fiesp, eles vão fazer a saudação fascista de novo. Uma imagem muito simbólica com o prédio da Fiesp ao fundo. Rai Família Tradicional Brasileira Rai Família Tradicional Brasileira Rai Família Tradicional Brasileira De novo, por favor Gente, levanta o braço de pagar Por favor Braço embaixo Braço embaixo Puxa, Bruno Rai Família Tradicional Brasileira Rai Família Tradicional Brasileira Rai Mouro Rai Mouro Rai Alckmin Rai Eduardo Cunha Rai Eduardo Cunha Rai Supremo Tribunal Federal Rai Supremo Tribunal Federal Rai Congresso Rai Congresso Rai Senado Rai Senado Rai Senado Rai Senado Rai Semer Rai Temer Rai Fernando Holliday Rai Fiesp Rai Sese Rai Aécio Rai Alexandre Prosa Rai Bolsonaro Rai Intervenção Militar Rai Paulo Escafe Rai Paulo Escafe Rai Polícia Militar Rai Polícia Militar Rai João Dória Rai João Dória Rai Polícia Militar 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 Agora só chegando aqui bem perto do MASP, também é outro ponto de encontro dos manifestantes de direita, onde a direita se organizou para fazer as manifestações a favor do golpe, então vamos ver qual vai ser a reação, se vai ter alguém lá, a gente está chegando aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Oi, a senhora conseguiu entender o que está acontecendo? Mais ou menos. É, o que que a senhora acha que está acontecendo? Não, é porque eu vi aquele sangue assim, eu falei, aquele negócio da boca vermelha, eu falei, ai, o que que está acontecendo? E até hoje, até agora eu não estou sabendo o que está acontecendo. É, fora as coisas, né, as coisas ruins, né, as coisas ruins que estão acontecendo. E qual a opinião da senhora mesmo? Bom, a minha opinião, eles tem que vir para a rua mesmo, todos tem que vir para a rua, para tirar esses currudos, ladrões, todos, porque o mundo, o mundo está acabando, gente, se continuar assim, o mundo está acabando, eles tem que vir para a rua mesmo, eu concordo com eles, e todas as manifestações eu estou junto. E sobre o Lula, o que que a senhora acha? Não, o Lula eu estou... Até agora ele está bem lá, quietinho no cantinho dele, ele mereceu estar lá. Ele mereceu estar lá. Quem mais merece? Alckmin, Temer, ai, me fugiu de letra agora. É muito, eu fiz a lista em casa, tá, em casa está a lista. Todos esses, tá, todos. E por que será que só o PT foi até agora? Olha, eu não sei, acho que tem alguma coisa combinada com eles, eu acho que pode ser isso. Como assim? Sei lá, eu acho que tem alguma coisa combinada com eles, né, porque tem... Eles quem? Não dá pra explicar, entendeu? Alguma coisa, né, rola. Que não é possível, que só um tá, só um. Conseguiram pegar só um. E os outros? Tá legal, obrigada, viu? Nada, obrigada a vocês. Estamos acompanhando aqui na Avenida Paulista uma performance que as pessoas não estão entendendo exatamente o que está acontecendo e... é curioso. A senhora que acabou de falar, eu já havia falado com ela antes e ela não sabe explicar direito porque só o Lula, até agora, está sendo punido. Raia. 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 Rete do grupo! Rete do grupo! Rete do grupo! O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Está acontecendo exatamente? Rap, Polícia Militar! Rap, Polícia Militar! Rai Eduardo Cunha! Rai Eduardo Cunha! Rai Aeste! Rai Rifa! Rai Rifa! Raião, Raião, Rai Temer, Rai Temer, Rai Família Brasileira, Rai Flasimédia, Rai Flasimédia, Rai Bolsonaro, Rai Bolsonaro. E sabe o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? 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 Rai, Justiça Federal, Rai, Supremo Tribunal Federal, Rai, Congresso Nacional, Rai, Senado Federal, Rai, TV, Rai, Hitler, 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 Rai, Ai, Justiça Federal! Ai, Justiça Federal! Ai, Justiça Federal! Ai, Lória! Ai, Lória! Ai, Charminúria! Ai, Charminúria! Gente, qual é a interpretação de vocês sobre o que está acontecendo? A interpretação é uma intervenção artística, no modo de deixar no ar, tudo isso que está acontecendo agora no Brasil, que é uma fala muito sutil e delicada, mas sem algoronça. É muito mais artística de intervenção. Segundo a gente, o que você acha que está acontecendo agora? Mais ou menos, é o que estávamos conversando lá atrás, sobre não ser PT, não ser PT, não ser PT, de uma forma geral, uma crítica geral para o que está acontecendo agora no país. E eu acho que é mais ou menos isso. E a senhora está entendendo de como que é? Ele explicou. Entendi. Legal. Ah, legal. Obrigada. Mas amo o Brasil. Que bom. E como a senhora está interpretando o que está acontecendo no Brasil? Toda a América. Obrigada, Brionna. Vai. Revolta o meu pai. Ai, justiça teletiva! Ai, justiça teletiva! Ai, justiça teletiva! Verdade de igualdade não é infinita! Ai, justiça teletiva! Ai, jovem fã! Ai, Supremo Tribunal Federal com tudo! Ai, Manelato! Ai, Manelato! Ai, Manelato! Ai, Poeta São Paulo! Ai, Jornal Nacional! Ai, Jornal Nacional! Ai, William Borne! Ai, Partia Cabo! Ai, Patriarca Cabo! Ai, FG! Ai, FG! Ai, FG! Ai, Jornal Nacional! Ai, Jornal Nacional! Ai, Jornal Nacional! O que você acha que está acontecendo? Como é que interpreta isso? Uma performance de manifesto, né? Então, eu tenho resolvido pra ela! Legal! E qual a sua opinião sobre ela? Ai, importantíssimo! Na minha cidade vamos fazer também! Belo Horizonte! Ai, Aécio! Obrigada! Oi, você está acompanhando? Eu estou entendendo! Você está entendendo o que está acontecendo? Ah, enfim! Na sua interpretação o que é exatamente? É uma manifestação contra o ataque ao Estado de Direito, ao Estado Democrático. Está ouvindo? Está, sim! Jornalistas livres! Legal! Está bacana! Legal! As pessoas estão achando estranho, né? É! Porque normalmente quem sempre protestou, quem sempre organizou os movimentos foram os paneleiros, dos MBL da vida, né? Uhum! Só que agora que prenderam Lula, e agora? Quem mais vai prender? Vai prender mais alguém? Ou é a justiça, a tal da justiça seletiva, né? Isso! Obrigada por participar! Valeu! A gente segue! Obrigada! Pessoal, a gente segue, logo mais entra novamente ao vivo. Estamos acompanhando uma performance aqui na Avenida Paulista, que está desconcertando ainda. quem está por aqui, nem todo mundo compreende. A bandeira do Brasil, mais panelas e mãos sujas de sangue. É um ato que em vários momentos ele é silencioso. Quando então começam a fazer, os artistas passam a fazer com decorações aos moldes nazistas. A gente vive um momento de recrudescimento do fascismo, e é curioso como em muitos momentos falta o reconhecimento de signos tão evidentes. Os Jornalistas Livres seguem aqui na cobertura, a qualquer momento a gente volta novamente. Música Música